Eu tô muito mais feliz do que você possa imaginar. Você não faz ideia. Eu passei cinco anos sendo que eu não era. Sabe qual a sensação que eu tenho? Liberdade. Liberdade de fazer o que eu quero na hora que eu quero. Sem medo de ser feliz. Sem ter que dar satisfação a ninguém. Sabe, poder pegar um avião agora se eu quiser. E viajar, sei lá, pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Liberdade de fazer só por mim as minhas escolhas. Sem ter que pensar demais. Eu passei muito tempo vivendo a gente. E acabei esquecendo de mim mesma. Não, não faça a cara. Olha pra mim. Eu não tô querendo dizer que esse tempo que a gente passou juntos não foi incrível. Não é nada disso. Eu só tô dizendo que eu tô bem. E que de verdade, de verdade mesmo, eu agradeço toda a sua preocupação comigo. Mas eu tô ótima. 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 Eu tô ótima.